O que a gente percebe é que os problemas estão se repetindo, os problemas das metrópoles estão se repetindo nas médias e cidades grandes porque o padrão de crescimento tem sido o mesmo. Ou seja, é um padrão de crescimento necessariamente periférico e marcado por baixas densidades. Quando você tem ocupações de mais baixa densidade, fica muito difícil você estruturar o transporte coletivo de modo eficiente, que ele trabalhe de forma equilibrada. Geralmente, esse crescimento não inclui um uso mais misto do solo. Então, geralmente, você acaba tendo grandes loteamentos só residenciais, sem geração de empregos nessas regiões. Se você tem um padrão de crescimento nessas cidades médias e grandes, parecido com o que as metrópoles já enfrentaram, já desde os anos 50, estou falando de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, esse processo, esse modelo de crescimento levará necessariamente, não tem jeito, aos mesmos problemas que as metrópoles enfrentam. Então, a gente encontra, por exemplo, especialmente aqui no interior de São Paulo, que tem muitas cidades riquíssimas, o padrão de crescimento delas foi grandes loteamentos, especialmente algumas cidades que tiveram loteamentos fechados como vetor de crescimento da ocupação urbana e todos eles baseados na acessibilidade rodoviária. Ou seja, fica aquela história, o cara trabalha no centro, aí vai para o bairro onde mora, vai para um outro lugar em serviços e aí ele fica criando esse deslocamento. E o mais curioso é ver que essas cidades médias, que poderiam se espelhar, digamos, justamente nas grandes metrópoles e tentar evitar o erro dessas metrópoles, acabam caindo nessa mesma madilha. Exato. E mesmo as outras metrópoles brasileiras, elas também seguiram esse modelo que São Paulo começou, e olhando para metrópoles americanas, de ocupação extensiva do território, baseada na acessibilidade rodoviária. Então, se você vai a Salvador, por exemplo, você vai ver grandes avenidas de fundo de vale do mesmo modelo que a nossa 23 de maio. Outras cidades do país também seguiram esse modelo. Então, não tem jeito. A conjugação dessas longas distâncias com baixa densidade e acessibilidade vinculada ao carro, não tem jeito. A estrutura satura muito rapidamente.